Desde aquele dia Quando a gente se encontrou Indo para o camarim No fundo do corredor O brilho dos seus olhos Mas o que você falou Calou em minha cabeça E ecoou, e ecoou E ecoou, e ecoou, e ecoou Agora como eu prometi Um torpedo eu remedi Pra ver se você sente o mesmo Ou me aventurar no ar Pra você não duvidar Que não se leva a nada Da vida Da vida nada se leva Desde aquele dia Quando a gente se encontrou Indo para o camarim No fundo do corredor O brilho dos seus olhos Mais do que o que você falou Calou em minha cabeça E ecoou, e ecoou E ecoou, e ecoou, e ecoou Agora como eu prometi Um torpedo eu remedi Pra ver se você sente o mesmo Vou me aventurar no ar Vou me aventurar no ar Pra você não duvidar Nada 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 Da vida Da vida nada se leva Se leva nada da vida Da vida nada se leva O que você sente o mesmo O que você sente o mesmo